Vida longa a vocês aí em cima também! É o que eu tô sempre falando pra quem tá na frente Mas vocês estão em cima, é verdade Vida longa a todos nós Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o noturno voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago essa rosa Para te dar Trago essa rosa Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Hoje o céu está tão lindo Eu quero chegar Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti Pode o noturno voltar Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti Vai chuvar Vai chuvar Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Hoje o céu está tão lindo Vai chuvar Hoje o céu está tão lindo É primavera É primavera É primavera Pois chuva É primavera Vai chuvar É primavera É primavera Porque é chuvar É primavera Faz chuva É primavera Vou fazer esse amor Faz chuva É primavera Faz chuva É primavera Faz chuva